Olá boas maldinhas, sejam bem vindos a mais um vídeo da Quilo Fará Como vocês estão a ver, esta é a minha namorada, como muitos de vocês já sabem Já apareceu em alguns vídeos, mas muita gente pergunta Quem sou eu? Basicamente, então, vou fazer um vídeo que somente disse Pronto, ela, Diana, é a minha namorada Tenho 27 anos, fomos colegas de turma, quinto e sexto ano Basicamente, foi aí que nos conhecemos, foi o tal chamado os namoricos Foi aí que tudo começou, deu aquele clique naquele período de tempo Ajuda nas aulas a ver, porque eu desenhar um era comigo, o todo Então, eu podia me ajudar aqui, ajudando-te Era uma maneira de se meter comigo E lá vamos sempre a ela Ah não, posso fazer isto? Fazer trabalho Depois, mexia-te assim, com os pequenos cabelos Serrava-te assim É, eles eram E ele, posso se meter aqui? Eu, posso Era um morcão do cara, às vezes, nessa altura Um bocadinho Tinha tanta gás atrás de mim, que eu não ligava a uma Só pensava em jogar na bola, às caçadinhas Só ligava a uma À escondidas Ligava a ti, obviamente, mas... Às vezes, ele era um bocado inocente O que faziares quando eu pensava que era para me convocar Mas nunca fui muito namorador Eu, olha, cativei com ele, não sei como Ai, não sabes como? Não, na altura, sei lá Olha, achava-te bonita E acho que lembras-te tu aqui? Lembro-me Lembro-me, lembro-me da primeira vez que tu ganhaste coragem de falar comigo Com tu Nós estávamos numa aula e este... Caraças que não tenho teu nome Passou a aula toda A morder a ponta do lápis e a olhar para mim A sério? A sério Ele ficava sempre para trás E normalmente ficava sempre à beira da porta da saída Que era para tocar E ele... Opa! E ele estava aí E eu estava do outro lado à frente Mas mesmo ao lado da janela E ele passou o tempo todo E era assim, não está doido A morder a lápis era para mim E é isso Há certas coisas que não mudaram muito Eu não Mas eu tenho um bom memória Tu lembras-te tudo Tu não foi numa aula bébia? Tu não mandaste custos na cabeça? Não, foi na boca Porque assim... Ah, foi na boca e na pior Porque... Ele... A gente namorou... Namorou, não é? E ele... Entretanto a gente terminou Porque este senhor perdeu-se A meia E... Mas... Já na altura tinha a escola toda Quando acabou comigo Mandou-me mensagem ao final de dia Ah... Eu... Acabei contigo Namoro com aquela Mas é ti que eu gosto Eu pensei assim Vai plantar tomates Conclusão Ele mesmo assim não me largava Ou era nos trabalhos Ou a... A pedir-me ajuda É... Vinha pegar comigo E eu ficava muito chateada Depois já que ele estava a conversar comigo E aquilo que eu te dizia Ah... Eu não moro com ela Mas eu gosto é de ti Pois... Eu gosto é de ti E eu pensava que ele era de louco Conclusão Entretanto Ele numa aula Deve ir para pegar comigo Só que eu já estava chateada Não é? Como é normal E ele... O que é que ele fez? Ele nunca sentava no meio E nessa aula ele sentou-se na fila do meio E era um trabalho de grupo E ele claro Eu vou para o grupo da Diana Claro Trabalhava bem? Não... Porque assim... Eu era... Ele era muito boa Na... Ainda só Mas... Apesar que... Se for assim com o tempo Eu tenho muito jeito com desenho e arte E ele pegou Vira-se para trás Só que ele estava sempre a pegar comigo Estava-se a pegar comigo Estava-se a pegar comigo Estava-se a pegar comigo Chateei-me tanto Tanto, tanto Que ele estava-se a tirar umas coisas A tirar um lápis Que era para eu morrer E ria-se E eu não estava a achar piada nenhuma Ele levou-me tanto que ele pega-me os tonhos Atire-lhe os tonhos E dou-lhe com ele na boca Sem querer Porque a minha ideia não era-lhe acertar Eu não me lembro disso Não era-lhe acertar Era assestá-lo Só que ele Vira-se ao mesmo tempo Que eu estou-lhe a mandar os tonhos Estou-lhe com os tonhos na boca Com a conclusão Começou logo a deitar a sangue Claro Eu senti-me mal Não sei o quê Atrás dele E ele claro Estou-lhe contente Porque aqui Estava-lhe aqui numa avenha enfermeira Não é? E ora cá Anda cá Anda cá o pai É, é Quase isso Pronto Esta foi a nossa história Assim De começo De começo Eu não me lembro muito bem Ela é que se lembra o papo das coisas Eu Lembro de uma boa E eu e muitas vezes Se lembro Coisa com a Lisão Ela lembra-se perfeitamente Porque ela era a minha melhor amiga Na altura Era um sonho e caro E então como ele me fazia isso Ela é que levava comigo Porque eu já viste o que ele está fazendo E ele pensou com a minha cara E pronto Ela é que Ela lembra-se dessas coisas Eu na altura Eu usava colocar ele sempre por cima Deve esperar Eu saí aqui do lado Ele era muito chico Mas seria um frito Só que tinha gaija atrás de mim E não passava bola nenhuma Era porque Porque ele não parecia ter a idade que tinha Parecia ser mais velho Assim Era um morcão de carazes Pois é Largou-me? Não Não teve que passar de bola Às gaijas Tá bem Pode ser Mas pronto Olha Foi o mais importante da bola E a esquecedidas E jatear-me as rolas dentro E depois entretanto Pá Cada um Suas vidas Eu fui para uma escola Ela foi para outra Depois Eu entretanto Tirei um curso profissional O nono ano Empregado Comercial E eu era o ECE2 E ela era o ECE1 Eu no ano a seguir entrei no mesmo curso E é porque o curso era de 2 anos Mas incrível que pareça Nós Por exemplo Tivemos aulas juntos Supostamente Porque ela disse que O melhor amigo dela andava na minha turma E disse que tinha aulas com ele Mas eu nunca a vi lá Nenhum Nunca a vi Éramos séculos um para o outro Eu acho que foi o trauma Ou de cantuar O que é possível isso Não sei Mas O Berta Arce É a prova viva disso Porque ele A sério Eu ponho-me a pensar nisso Mas é verdade O Berta Arce na altura Era o meu melhor amigo E eu andava muito bem com ele Gostava e gostava muito dele E lá está gente Às vezes tínhamos aulas juntos Porque éramos do mesmo curso Só que de anos diferentes Então os professores das disciplinas técnicas Eram os mesmos E quando alguém faltava Nós juntávamos as duas turmas O que é que acontece? Eu não me lembro dele Nem ele se lembra de mim Não É incrível que pareça É impressionante isto Isso já era Nós já questionámos um ao outro Várias vezes Não me lembro dele Mas não é hipótese Eu acho que ele Desaparecia Porque ele estava sempre lá Não é? Pronto basicamente Nós separamos Um do outro Desde o quinto ano Sexto E depois reencontrámos-nos na serra E depois voltámos-nos a separar Sim Reencontrámos-nos sem entrar Mas não nos lembrámos Mas estivemos juntos E não nos lembrámos Mas pronto Entretanto A vida passou Ela fez a vida dela Obviamente Eu fiz a mim Tive as minhas relações Ela teve as dela Há pouco tempo Foi um pouco tempo Há um ano Há um ano Eu fiz um story Com a minha avó E ela reagiu Mas é muito difícil Ele tinha-te mandado um mensajinho Feliz Natal É Ele Porque a gente Como se conhecia Não era Podíamos não ter contato Mas ficámos amigos Nas redes sociais Sim Só o Facebook Era a altura não usava o Instagram Era o Facebook Só o Facebook Porque eu só usei Comecei a usar o Instagram Depois da Eu vi até algumas cenas Lá no Facebook É Ele via as minhas coisas Às vezes comentava Às vezes mandava mensagem Mas era tipo Muito Muito normal Tipo De conhecidos Olha uns dias na tabla Sim Olha O vento Mas nós começámos mesmo a falar Quando tu reagiste à minha história Foi Com a minha avó Começámos a falar A dizer Está tudo bem? O que é feito de ti? Depois combinámos um café E pronto Foi aí tudo que começou E foi engraçado Foi Foi ter com ela À Trindade Que é ela que foi De Uber E eu Mandei-lhe uma mensagem A perguntar se tinha água tónica Dois agrafos Água tónica Tinha no Uber Tinha ojinho Só que não tinha água tónica Aquela hora Estava tudo fechado Mas ele deixa lá Já arranjei Pois Porque olhei para o lado Tem aquelas lojas Aqueles indianos Costumam vender Não é? Costumam vender Vendem! Costumam vender Pronto Tinha uma lojita Assim de um indiano Aberta E eu Não é tarde nem cedo Mas as putas das águas Sempre foram caras Vai aí 2 euros cada uma Mas portanto compensou Comprei as águas Mas conclusão Não bebeis o jinho? Então não beveste Ai estava horrível Ele fez o jinho e não consegui beber Então beveste Dois goles Não estava fixe Não não está Não está Não sabes apreciar jinho Não sabe apreciar jinho Era o dogme Pelo amor de Deus Mas pronto Olha bebi por mim e por ela Foi Ele bebeu o dele e falou Na altura disseste que estava bom Mentirosa E eu perguntei Está bom? E tu está? Era a primeira vez que eu estava com ele Era a primeira vez que ele me estava a servir E eu pensei assim Ele está bom E eu vi Então em calço Está Mentirosa Estava a ser agradável Estava a ser agradável Não queria matar os sonhos dele Basicamente Desse dia 22 de setembro do ano passado Nunca mais nos largámos Ela ainda teve Um muzito Na minha casa Dormia lá Depois durante o dia Fazia a vida dela Fazia a minha Nós acordávamos E a ajudava Porque na altura Estavas empregado E eu trabalhava Por duas ou três pessoas Eu tomei muitos trabalhos Então nós levantávamos de manhã Ele levava ao trabalho A ajudava E depois vinha para casa Depois ao final do dia Ia estar com ela E estávamos a trabalhar juntos Até ao dia 2 E não lembro Do ano passado Quem não lembro? Foi quando morámos aqui Para esta casa Onde O momento Estavas a viver É uma casa de família Aqui Da Diana E então Pronto Desde novembro é que estamos aqui Vai fazer agora um ano Um ano Podia ter namoro No dia 14 No dia 14 de fevereiro Mas já morávamos juntos No dia dos namorados Não é? Mas basicamente nós começámos Já basicamente começámos a namorar deste primeiro dia Dia 22 de setembro Porque a gente esteve sempre juntos Só que ele quis tornar a coisa mais oficial Gostar-se A surpresa Também Gostei na altura Gostei muito E agora? Não gostas? Na altura Na altura Gostei muito Eu passarei umas imagens Quando eu Podia ir na rua Não! Vou vou! Não Tem aqui no telefone Ah! Sim, sim, sim Mas só conta o quanto vai no papel Ok Caneta Não sei E é aqui Está triste Mas agora como é que estou? Como é que estou? Ah! Que isso fica mesmo Oficial Oficial Esperai Mais Eu sim Doido muito ao contrário Oficial 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 Foi engraçado Foi Estou toda ali contente E agora Na altura Agora não gosta? Na altura fiquei feliz Hoje é outro dia Ah! É a altura do dia Sim! Na altura Não queres que te faça outro, não é? Não No dia 22 de setembro Não Se quiseres eu levo ali A altura dos clérigos Quero estar ali no namoro Outra vez Ora, se calhar até devias Ah é? Um novo fará Poder ir no meu namoro Um novo fará? É Então sai daqui amor Acho que amor Se pretendemos ter filhos Eu quero ter filhos Dois filhos Um menino E uma menina Por isso Mas isso já está a responder No teu vídeo Por isso Por isso Muito fino ainda Basicamente Bem Tu agora é que tens de falar sobre mim É que estás me a apresentar Portanto Tu é que tens de dizer Pronto Olha o que é que tu fez ficar comigo Também se és com outras Outras rapamigas Ah! 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 Como ficou A ficar contigo Claro Marcámos um carro Primeiramente És diferente Ai que delícia Todas elas são diferentes Mas Todas elas são diferentes Tu és diferente Pronto É tudo igual Basicamente Não, são diferentes Cada pessoa Tinha A sua essência Não Tu és diferente É porque estou E estou contigo É porque gosto de ti E acho que É normal Notei algo diferente Fora do normal Já vou explicar Já já Então ela Pá A idade que ela tem Tem uma notoriedade Muitas milhares de quarenta Cinquenta Sessenta E foi isso que me cativou A maneira que ela pensa Da maneira que ela vê a vida Ela também já passou por muito Desde os treze anos Mas que pronto Olha Aprendeu assim A enrascar-se sozinha Nunca teve Uma boa base Como eu tive E admiro a pessoa Que se tornou hoje Pelas dificuldades Que ela passou Pá No início Pus um bocadinho De feitos Não vou dizer que não Porque Tenho de ser sincero Mas Depois compreendi O porquê Que ela fez isso E É um orgulho Ver a pessoa Que ela está hoje Por tudo Que ela passou E Agora se você deixe ficar feliz Sim Também És bonita És pequenina És gostosa Gosto de tatuagens Também Apesar que não tenho nenhuma Mas Olha Futuramente Futuramente Aqui um Um bocadinho de tempo Mais para a frente Um bocadinho de tempo Agora Parar sem parar Foda-se Cada um é como é Vou fazer uma tatuagem Agora o ano Não sei Não sei se vou fazer aqui Na besta Ou aqui no Na besta Na besta Vá pá Estava com um comichão aqui Pronto Mas ela tem essa tatuagem Que eu Adoro É esta tatuagem Interna Aqui Está Esta mãozinha Aqui de princesa Olha para isso Está Este pezinho Está bem Já chegaram Já receberam As pessoas já receberam E pronto Basicamente Foi isso Que me ativou Lembras-te da primeira vez Isso não é que eu falamo? Não Não é isso Primeira vez Que nós fomos tomar café Toto Olha Ai Que bendita Pua Suzy Que trem Ai Eu vou dar uma tatuagem Ai Vou puxar na coelha Lembra-se da forma como eu olhei Assim Em baixo Em cima para baixo Estás a falar no primeiro O primeiro impacto Está tão estranha esta conversa Esquece Eu Pronto Isto também ajudou um bocadinho Por ter-nos conhecido Porquê sim No passado Porquê sim Eu vou explicar Posso falar? Encontrei-me com ela Estava-me mesmo à vontade À vontadinha Não é? Ai, este é bem grande Este é bem grande Pronto A gente Combinou o café Como ele disse Mas Eu aceitei o café Porque eu Quem me conhece E foi a última da hora E foi a última da hora Foi A mandou-me mensagem Vamos tomar café E eu vou-lhes dizer Era na altura Até estava com uma amiga Eu disse assim E eu recebi a mensagem dele Diz assim Olha, estou-me a convidar para tomar café E ela vai Vai Porque como eu estava à procura de casa Não é? Estava-me a ser vocês Ela disse Vai que vai te fazer bem distrair E eu realmente Como já tinha sido namorada dele E a história toda com os senhores Já viram Estava-te curiosa Estava-te curiosa Para saber como aquela Estava Estava mais gordo É assim Tudo bem que as fotos enganam-me Toda Eu queria saber Como é que estava o Flávio E eu até disse Olha pô Conclusão A gente estava Normal Porque já nos conhecíamos Estávamos mesmo à vontade Só que ele estava à vontade Estava arrangadinha Então este caramelo E eu estou assim Arranjadinha Não é? Porque gosto de testar Bem apresentada Ele te fala Estava-se Oh! Exatamente isto E eu disse Está tudo bem E ele está Está tudo bem E tu olha-me este artista Foi Não foi isso que eu pensei Pensei isso passado 5 minutos Quando ele continuou E fez assim Estás com ameias? Estás com ameias? Estás com ameias? E eu? Não Estás com ameias? Está bem Tens o meu pé muito bacia Foi muito fixe Foi muito fixe Lançámos Foi muito gíri Estás com ameias? Pois Já nos conhecíamos E isso facilitou Daí as pessoas Quem não sabe E agora vai saber A nossa história Muita gente pensa Que eu conheci agora Que ele é youtuber E não sei o que Se calhar muita gente acha Porque mandam isso E eu também recebo Que se calhar Eu estou com ele Para aparecer Ou por interesse Interesseira Muitas coisas que dizem Mas não é já de ofício? Nós sabemos isso Mas se calhar as pessoas Como se calhar acham Que eu aparecessem do nada Tenham esse pensamento E assim É uma maneira de perceber Que a gente não se conhece Da agora A gente já conhece Há mais de 10 anos Mais Mais Muito mais Nem sei Ora bem 10, 22 Há 15 anos Gente já se conhece Há 15 anos Portanto as pessoas Já foi do nada Não foi do nada Gente já se conhece Há 15 claro E tivemos sempre Uma à veira do outro É gente Já disse Quando trabalhava Naquela empresa Que eu passava lá A mesma atual aveirinha Onde trabalhava Onde eu trabalhava Onde eu morava E ele Nunca Nunca Nos cruzámos Infelizmente Foi preciso o Facebook Foi preciso ele Insistir Pronto Pronto O vídeo foi este Espero que vocês tenham gostado Já ficaram a conhecer Pronto a nossa história A tia Diana E é isso Já sabem o que tem a fazer Deixar aqui o likezinho Subscrever aí o canal Para ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo Aqui durante E daqui da Diana Futuramente Ela também vai criar um canal Depois eu partilho aí com vocês Subscreva muito Aqui a menina Também vai fazer conteúdo Bom Ela percebe também Uma coisa Ela percebe qualquer coisa Ela deve ser enrascada E pronto maldinha Um grande abraço Quem vem? Até o próximo vídeo E aí